É importante lembrar que a vacinação contra a febre amarela, ela deve ser realizada apenas as pessoas que vão viajar para países que necessitam da certificação internacional ou para as regiões consideradas áreas de risco, áreas endêmicas, como Minas Gerais, o Centro-Oeste, no Tocantins e algumas cidades do interior paulista que estão apresentando a doença. Aqui na nossa região, nós não estamos tendo a doença da febre amarela. Então é importante que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, aquelas pessoas que vão viajar para essas áreas de risco. As doses de vacina, elas devem ser tomadas, uma primeira dose e depois ser renovada a cada 10 anos para as pessoas que vão para essa área de risco. Portanto, não há necessidade de pânico, de correria às unidades, porque nós não estamos numa área endêmica e não estamos tendo essa doença aqui no nosso município.